É uma receita bem gostosa, isso aqui é um cuscuz de sardinha com farinha de milho, então eu coloquei aqui cebola, tomate, pimentão, alho, um caldo de carne para dar um saborzinho, coloquei sal, orégano, salsinha desidratada, manjericão, sal e coloquei um pouco de óleo para fritar tudo isso, aí coloquei um molho de tomate caseiro que eu fiz, que estava congelado, e coloquei um pouco de água, que é para mim colocar farinha de milho e preparar o cuscuz. Então hoje vai ser essa receita de domingo, gente. Já abri duas sardinhas em lata com massa de tomate, e a salsinha com a cebolinha eu vou deixar para enfeitar fora. Vou colocar a sardinha, já dei uma picada nela, o molho é muito importante, não podemos deixar de pôr. Eu sempre faço com molho de tomate, que é para ficar mais saboroso. Olha a consistência disso, ficou maravilhoso, tá? Com sabor muito gostoso. Agora eu vou começar a colocar a farinha de mandioca, de milho, quer dizer, já coloquei aqui na latinha, e vou mexer. Então tá aí, gente, olha só, nosso cuscuz, muito gostoso. Então agora é só mexer, e vai tá pronto. Olha como ficou, gente. Mexi, tá cozido. Agora vou colocar na forma. Olha como ficou, gente. Aí eu vou virar ele numa forma, né, ou num prato, para servir. Eu fritei um peixe, gente, um peixinho, e estou colocando em volta, ó. Eu fritei um peixe, gente, um peixe, gente. Eu fritei um peixe, gente, um peixe, gente. Aqui está, gente, um peixe, de sardinha com farinha de milho. E eu fritei os peixinhos e coloquei em volta. Então tá aqui, ó. Tá pronto! Quero. Põe pra mim. Não, o tomate é seu. Não. Tomate é pra enfeitar. Eu coloquei pra enfeitar. Tá bom. Um pedaço. Nossa, que mal que caramba, viu? Hum! Muito bom. Tá muito gostoso. Bom dia, gente. Então, esse foi o vídeo que eu fiz do meu cuscuz. Então, eu coloquei aqui o passo a passo pra vocês aprenderem. Esse cuscuz fica muito gostoso. Façam e vocês não vão se arrepender. É muito fácil de fazer e é muito gostoso. E você pode fazer de camarão. Você pode usar a sua imaginação. Imagina? Um cuscuz desse de camarão, gente. Hum! É bom demais! Né? Então é isso aí, gente. Hoje é terça-feira e eu vou até a loja, né? Vou lá resolver algumas coisas. Que esses dias todos eu fiquei em casa, fazendo uma faxina aqui. Descansando um pouco a cabeça, né? Porque a gente cansa, né? Não é fácil. Você que trabalha fora... A gente que trabalha fora, a gente tem que tirar um dia pra gente, né? Então é isso aí, gente. Tô aqui na chácara ainda. Tá um dia lindo. E eu creio que vai fazer o maior sol hoje, tá? E é isso aí, gente. Eu vivo aqui sozinha na chácara com meu marido, né? A gente tem uma vida, assim, tranquila, né? Os filhos vêm visitar a gente, né? De vez em quando a gente vai visitar eles. Agora temos três netos. E eu tô maravilhada com essa aventura de ser vó, né? Porque é um mais lindo que o outro, gente. Pensa. E o Nicolas, que é filho da Maria Vitória, minha filha. Eu tô curtindo muito o Nicolas. É como se fosse o meu filho. Então, quando ele me vê, ele já chora pra mim pegar ele no colo. Aí eu já pego no colo e não consigo tirar mais do colo, gente. Eu tô curtindo muito. Então, gente. Me segue, tá? Me dá uma força aí. Aqui tem as rotinas, né? O meu dia a dia. Aí quando eu viajo, eu posto também. E vou fazendo receita. E a live, gente. Se Deus quiser, já tô preparando tudo pro mês que vem fazer a sua live, tá? Então, se inscreve aí. Me dá uma força. Deixa aí um joinha. Comenta bastante. E eu vou me inscrever no seu canal também. Automaticamente, quando eu vejo se inscreveu no meu canal, eu volto e me inscrevo no seu. Tá bom? Então, beijo. Um bom dia. Uma semana abençoada pra todos vocês, tá? Olha, gente. Tô precisando ir no salão, né? Ai. Tô curtindo essa vida de ficar em casa que não tô nem preocupada com o cabelo. Isso aqui é Deus que tá pintando meus cabelos, né? Então, beijo, tá? Fiquem com Deus.